Nem vem que não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa Esquenta o ferro, passa a minha roupa, eu nesse embalo vou botar, vai quebrar Sacundim, sacundá, sacundim, sacundim, sacundá Nem vem que não tem, nem vem de escada que o incêndio é no pôr Tira o tamanho que tem, sem terra no chão, eu nesse embalo vou botar, vai quebrar Sacundim, sacundá, sacundim, 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 sacundá Nem vem numa casa de caboclo, já disseram um é pouco Dois é bom, três é demais Nem vem, guarda seu lugar na fila, todo homem que vacila A mulher passar pra trás Nem vem que não tem, pra virar cinza minha brasa demora Me chamou papo, mas já vai se embora É, eu nesse embalo vou botar, vai quebrar Sacundim, sacundá, sacundim, sacundim, sacundá Nem vem numa casa de caboclo Já disseram um é pouco, dois é bom, três é demais Nem vem, guarda teu lugar na fila, todo homem que vacila A mulher passar pra trás Nem vem que não tem Não tem, ela vai provocar A mulher passar pra trás A mulher passar pra trás Até, ela vai passar Tá, ela vai pillar �� A mulher passar pra trás